Trance, meu filho! Seu cabeça dura, não vamos deixar você sozinho aqui! Esse é o único jeito. Uma! Você tá aí, miga? Ai, não, mas essa agora... Eu vi os pós voando pra cá. Devem estar vadiando na rua igual dois delinquentes. O que o senhor pensa que tá fazendo na rua uma hora dessa? Miga, sua louca! Ah, então, veja bem. Como assim, explica. É que deu a louca num falso Goku por lá. Cotei! Você foi assassinado? Tá doendo? Tá sangrando em algum lugar? Fala! Ué, como é que ele morreu se ele tá vivo? Te desculpe, mas ele não parecia alguém tão forte a ponto de derrotar você duas vezes. O poder dele é de mais de oito mil. Desculpe, Whis, será que eu falei alguma coisa que não devia ter falado? É que todos estão praguejando o senhor Bills. Aí ele está saindo do personagem por estar se sentindo responsável. Fiquem quietos! Fica aí com essa cara de sonso só porque perdeu. Puxa, mas que peninha essa massa. Como assim, senhor Bills? Desde quando o senhor está aqui? Que bom que você veio, né? Oi, e aí? Goku! É óbvio que eu vou pegar o que tem essa sua cara idiota. Você tá bem confiante pelo que eu vejo, não é? Tá me dizendo que o senhor Whis é um anjo, é? Ué, mas ele não tem asas e também não fica andando com a bunda de fora por aí. Me enganei. Os humanos não são meros insetos. Se nós não tomarmos cuidado, todo o nosso plano pode vir por água abaixo. Não temos escolha. A hora do recreio acabou. Chegou o momento de mostrar o nosso verdadeiro poder. Espera, e ele vai? Você vai mesmo apelar? Oi! Então está criando um mundo só para o senhor? Isso é o que eu chamo de ambição. Tipo assim, eu me chamar de Bulma, grande deusa? Perguntinha, se eu me casar com um deus, quer dizer que todos os meus desejos serão realizados? Ai, acho até que eu poderia viver um amor proibido. Ah, Trunks! Vixe, agora deu ruim. É melhor a gente correr se não quiser morrer. Mas que papo é esse? Deixa de ser arrogante, Zamasu. Calado! Limites, não tá no dicionário do Sayajins? É isso mesmo! Força total! Você estava com a guarda aberta. Anda, pode vir, senhor deus. Eu já cansei de ouvir esse seu papo furado. Beleza! Aqui está. Valeu. Agora coloca aí, Vegeta. Maravilha, a gente tem uma hora pra resolver essa treta. O que é isto? Que horrível! Não tem nada aqui. Você que fez? Não, 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 não. Foi essa coisa aí, ó. Você fica, mãe, e descansa. Valeu, Trunks. Que bacana. Senhor Zenho! Eu vou levar o senhor pro lugar que eu sei que vai adorar. Sério? Ou se é. Gugu, fala aí, quem é ele? Então, Zenhozinho, como eu tinha prometido, trouxe um amigo muito legal pra brincar com você. Agora são amigos. Dê uma passadinha por lá quando quiser. Papaizinho. Sim. Aparecerei por lá. Aaaaaah! Aaaaaah! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau.